Bom dia, mais um videozinho feito por nós A gente vai fazer, vai tentar mostrar aí Um cliente nosso comprou, acreditou em nós aí Comprou um produto da Jive Acabou de chegar aí, a gente vai até abrir pra conferir O próprio produto que ele fez a compra Para instalação de uma XRE Um belo baú Opa, meu Deus Um belo baú V47 litros Da marca Jive Fácil de instalar Barbadinha de instalar Vamos tentar abrir aqui A gente está com uma mão só Pode ver que é o baú V47 É um baú fácil de instalar Faz instalação Ele acompanha o baú Leto Ele é um pouquinho maior que o 45 litros Ele acompanha o baú Leto Vem junto a base Dois sustentação O baú é muito bom mesmo Nós temos toda a linha da Jive disponível na loja A gente está com uma mão só A gente está com uma jovem Mas está com uma jovem